Olá, muito beleza? O JT com mais um vídeo especial para você. Você está acompanhando aí a série de vídeos como colocar piso, ou seja, revestimento na parede pintada. Você já viu aí, você está acompanhando a série, sempre o link está na descrição do vídeo, o link do vídeo anterior, beleza? Então, aqui agora nós vamos para a terceira parede, como dar sequência para ficar tudo retinho, o friso com a outra parede. Já está tirado o nível aqui, mas você tira o nível aqui da parte de baixo do piso, coloca um preguinho, vamos mostrar a outra parte lá na frente. Nesta outra parte aqui, outro canto, você coloca o link lá para cá, aonde para lá você bate um preguinho e você amarra uma linha, beleza? Você amarra a linha, aí você coloca a sua régua na linha. Você coloca a régua, né? aqui, ó, na linha, está vendo? A linha aqui, ó, ó, a linha, de fora a fora, alinhada pela linha. Tudo retinho aqui nas emendas, tem que ficar também, ó, vendo? Retinho aqui, ó, e mede bastante prego embaixo, para poder aguentar com o peso do piso, está vendo só? Agora aí vamos dar sequência, né? Nesse revestimento dessa parede. Só que essa parede aqui não está pintada. Foi revocada, né? Para tirar aí a tortura que tinha nela. E só lá em cima que está a parte pintada ainda, né? Estava retinho, não precisou tirar. Então você vai acompanhar aí, fazer assentamento de piso. Tchau, 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 tchau.